Em função de sua versatilidade e economia, a moto vem ocupando o lugar do cavalo, que hoje é usado mais para o esporte e também para o lazer. A moto é gostosa, é gostosa, gosto, domingo de manhã gosto de passear de moto, mas corrida de cavalo é outra coisa completamente diferente, principalmente aqui. A diferença de estar em cima de uma máquina e estar em cima de um cavalo que tem também adrenalina e que quer o sangue correr prazer. Exatamente, é isso aí. A máquina é aquilo, ela só se enguiçava, mas é difícil. Agora o cavalo não, porque o comportamento deles é diferente. Na Sociedade Paulista de Trote, que fica em Piracaia, a menos de 100 quilômetros de São Paulo, encontramos o ferrador Leonardo Pinheiro Neto, de 27 anos. Ele vai contar pra gente um pouquinho com a experiência dele com o cavalo e também com a moto. É que a locomoção ajudou muito, que a gente ia de carroça e a gente perdia quase o dia inteiro pra chegar no lugar. Agora de moto a gente acaba chegando mais rápido, mais econômico. A gente gastava aí um tempo pra ferrar, depois pra ir trabalhar e a moto acaba sendo mais rápida. É só abastecendo e é só acelerar. Um cavalo desse que é aqui da associação aqui do Trote, quanto você gasta aqui de ferradura com esse cavalo por ano e quanto você gasta de pneu na sua motocicleta? Eu acho que na moto eu gasto aí a média de 350 reais, 400 reais de pneu por ano. No cavalo você vai gastar aí com ferradura, isso não for uma ferradura especial, né? Você vai gastar aí 1.200 por ano. A gente vai falar agora com o senhor Margarito Siqueira, 72 anos aqui de Atibaia. Ele trocou o cavalo pela moto. A motocicleta é muito útil pra mim, porque pro trabalho é importante. O senhor chega mais rápido nos lugares, é isso? É rápido, não preciso colocar ração, não precisa nada. Então é muito mais melhor. Tchau, tchau.